Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu vou dar aqui meus pitacos dessa noite do grupo de acesso o desfile que ocorreu nesta sexta-feira Sem muitos aprofundamentos, tá gente? Só alguns destaques para não deixar passar batido essa noite de sexta Bom, o desfile do Parque Jacare foi um desfile digno para uma escola que acabou de subir para o grupo No geral, foi um bom desfile considerando essas circunstâncias Agora, eu não sei se foi um desfile suficiente para manter a agremiação Porque eu estou vendo muita gente dizer aí que a Cari não tem que se preocupar com o rebaixamento E eu não sei bem disso não, tá gente? Eu achei que a escola teve problemas muito sérios, técnicos para descontos consideráveis, a meu ver Como, por exemplo, a apresentação do casal, o canto, o Samirredo, etc, 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 tá bom? Mas, no geral, foi um desfile digno do Parque Jacare Império da Tijuca A escola se apresentou de forma estética ok Digamos, de forma satisfatória Mas cheia de problemas Entre elas, os componentes da comissão de frente Meio que se batendo ali, porque não havia muito espaço entre o tripé e a grade E assim, para mim, foi um desfile dentro das minhas expectativas Porque uma escola de samba tradicional Que escolhe um Samirredo como esse Prefere ser a segunda de sexta É porque não almejava grande coisa Então, para mim, não foi surpresa Esse desfile do Império da Tijuca Eu destaco a bateria e o carro de som Vigário geral Achei a apresentação da Vigário muito fraca Plasticamente, a pior da noite E o que me incomodou mesmo Foi o desenvolvimento do enredo Pois o tema O São João de Maracanau Ele se apresentou em apenas Um terço do desfile E aquele liga e desliga das luzes do São Bórbolo Sem critério algum Incomodou muito, mas muito mesmo Porque a Vigário, ela não tinha estética Nem iluminação Para realçar alguma coisa Então, ficou uma coisa chata E totalmente sem sentido E destaco o bom samba Inocentes de Belfort Roxo Para mim, uma apresentação satisfatória Boa Considerando o pré-carnaval que a escola teve Que foi muito turbulento Mas muito turbulento mesmo Eu confesso que estava com muito medo Do desfile da Inocentes Ser um desastre Mas a escola passou longe disso E assim, foi outra agremiação Que eu não curti o desenvolvimento do enredo Acho que faltou mais Mostrar com clareza O seu produto Que era o comércio popular Ficou ali muito focada no início em dever E quando veio para o comércio popular Eu achei que ocorreu de forma abrupta Falando logo de cara ali do Rapa Que persegue os camelôs Aquela comissão de frente Não ficou muito clara Aquela ideia ali do comércio no tempo do império E eu destaco nesse desfile A apresentação do casal E o bom samba Estácio de Sá A escola fez um grande desfile Na Marquinhos de Sapucaí Um desfile com garra dos seus componentes E passou muito bem também Nos quesitos técnicos Os cenões do desfile da Estácio Foram a evolução Em que a agremiação ficou um bom tempo parada E que no final acarretou No estouro de um minuto do tempo E o conjunto alegórico Ele apresentou avarias No abre alas E os tripés Destroaram do restante Do conjunto Que a escola apresentou no desfile Mas eu acredito Que a Estácio vai conseguir sim Uma boa colocação Porque fez um ótimo desfile No todo No conjunto E eu destaco A harmonia da escola A garra dos componentes O samba enredo E a apresentação do casal União de Maricá Para mim o desfile mais bonito da noite A Maricá mostrou o que veio para ficar E incomodar Porém o desfile ele não explodiu A meu ver faltou um melhor samba Para que os componentes Entrassem com garra mesmo Na avenida E me incomodou a leitura Do enredo nas fantasias Eu estava lá com o roteiro Lia o significado das fantasias Mas eu não conseguia ver a tradução Daquilo Nas mesmas Nas indumentárias E destaca o trabalho estético Da escola Nesse desfile E também A boa comissão de frente Acadêmicos de Niterói Um desfile irregular da escola Um desfile arrastado Eu até curto o samba enredo Mas ele não vingou Ganhando os componentes A escola passou desanimada E esse enredo Ele não dá corpo Ele não tem conteúdo suficiente Para ser um enredo Na Marquês de Sapucaí A comissão de frente Apagou as luzes Para ver se dava um charme especial A sua apresentação Mas para mim Não funcionou Aliás a gremiação Também ficou naquele pisca-pisca Da iluminação cênica Que a meu ver Não teve lógica nenhuma E só serviu para atrapalhar A gente A ler o roteiro O conjunto alegórico Foi bonito Apesar que no segundo carro Havia uma avaria Ali na parte da coroa Eu destaco A parte estética Da escola Nesse desfile Unidos da ponte Eu considero este O melhor desfile Que a ponte fez Desde que subiu Para este grupo Se não foi um desfile Maravilhoso Foi um desfile seguro Para manter A gremiação No grupo E foi um desfile De certo modo Agradável Eu confesso a vocês Que eu não curto Este samba Eu sei que vocês São apaixonados Por este samba enredo Mas eu não curto Mas ele funcionou Bem na avenida E destaco A excelente bateria Que para mim Foi a melhor Da noite Com uma marcação Forte E com paradinhas Dentro do ritmo Do samba E é isso Gente Eu achei esta sexta-feira Melhor Que a dos últimos anos Achei a Estácio A melhor A gremiação No todo Nesta noite E vamos ver Como é que se comportam As escolas Do sábado Valeu Abraços E até a próxima